Bom dia! Hoje são 12 de março de 2023, domingo, Brasília, Distrito Federal Brasil. Vou contar aqui um caso que aconteceu comigo quando morava em Sobral, em 1975. Eu estava com 19 anos de idade. Sobral, terra de Renato Aragão, terra do cantor Belchior. Um certo dia eu entrei numa mercearia lá em Sobral. Não conhecia a mercearia. Entrei lá para comprar alguma coisa, não me lembro. E aí eu vi na entrada da mercearia um cartaz imenso, escrito assim, cuidado com o cão, cuidado com o cão. Aí eu entrei na mercearia com aquele medo, não é? Não vi cão algum, não vi cachorro algum. Eu vi a placa, cuidado com o cão. E aí eu fiquei com medo. Fiquei com medo. E apareceu um cachorro ali me morder. Aí comprei ali a coisa rapidamente. Aí quando eu fui saindo da mercearia, eu olhei assim para o cantinho e havia um cachorrinho, um cãozinho, um cão, bem pequeno. Cabia tão pequeno, tão pequeno, um filhote de cão. Um filhote tão pequeno que cabia na palma da minha mão. Aí eu achei estranho aquela propaganda, né? No cartaz. Aí eu fui falar com o dono da mercearia. Eu disse assim a ele, meu amigo, o cachorro é aquele ali? Aquele pequeninho, a plaquinha lá, cuidado com o cão? É aquele cachorro ali, meu amigo? Aí ele me disse, é sim, é aquele cachorro mesmo. Aí eu disse a ele, rapaz, um cachorro desse não avança para cima de ninguém. É um filhote, é um cãozinho pequeno. Cabe na palma da minha mão. Para que a plaquinha, cuidado com o cão? Aí ele me explicou. Não, eu coloquei a plaquinha, cuidado com o cão. Porque quando não havia a placa, não existia a placa, todo mundo pisava no bichinho. Ah 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 Obrigado.